E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guini, que sejam bem-vindos ao canal. Estamos continuando aqui Resident Evil 4, logo após nosso amigo Luis Serra ter morrido. Infelizmente ele perdeu a amostra do vírus, mas em compensação ainda conseguiu não estragar a cura do vírus, né? E agora cabe ao Leon ajudar Ashley se soltar da armadilha. Pra você que não é inscrito, inscreva-se para fortalecer o canal e não se esqueça de deixar um like e um comentário bacana. Vamos ver o que interessa. Nossa, voltei com aquela maneira de começar a gravar e o meu nariz queria coçar. Obrigado, né, games? Deixava lá. Vamos colher o que dá pra colher aqui. Dá pra checar. Eles irão pagar. Nossa, Leon, você tá bem... Como é a palavra que eu posso usar aqui? Olha, barrinhas de ouro. Frio, né? Como se o Luis não tivesse morrido. Aguarda aí, Ashley. Escolhi todos os entres que temos aqui por enquanto. Por enquanto, por enquanto... Ah, sério? Você não... Ah, tá, né? Isso aqui. Deixa eu colher aqui. Ou você berra, você faz o que você quiser aí. Eu acho que é algo assim, né? Tô falando das negras. Tô falando da pobrinha. Ignorem. Vamos descer. Acho que agora é só atirar. Socorro! Ah, deixa de ser besta. Vi um treme, mas não é pra tantos. Nem preciso falar que quase morri, né? Ashley, saia daí! Onde é que eles vão vir? Onde é que eles vão vir? Dando pra não acertar nela, né? Não desperdiçar balas também. Acho que é nesse episódio que a gente controla ela. Acho que sim. Acho que sim. Está trancada. A porta está trancada. Não me diga. Cadê ela? Ela volta pra ele, né? Deixa eu atirar. Pelo amor de Deus, o cara é chato, velho. Quieto aí. Ah, eu já não sei quieto. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Apareceu? Pega a chave. Consegui a chave. Posso sair. Aham, faz logo isso. Beleza. Até que enfim, né? E agora nós vamos controlar a Ashley. Ai, personagem mais indico deste jogo. Hum. Tem alguma coisa aqui? Tá pra colher os índices, né? Já que eu não podo duelar com os caras. Salva-lo. E o game não voltar de onde eu não quero. Ué. Eu posso me agachar? Não. Ali estão. Ali estão. Não tem ninguém aqui não. Ué. Ué. Vai, 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 vai É mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tem que ser devagar, né? Ué, eu não tinha barra. Acho que eu tenho que atrair eles para cá. É mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E daqui eu giro, né? São dois, na verdade. Ah, game, games. Poderá ser mais ligeiro, né? Porque, tipo, se o ruim da Ashley, como eu disse, né? Ela não pode lutar com os caras além de usar aquele negócio só para atacar neles, né? A única coisa que ela pode fazer é isso. Só. Caramba, tem aquela portinha e tem as traquinhas. Eita, tem que tomar cuidado para apertar o botão aqui ligeiro. XZ, AZ, ou vai ser no teclado. E é hit kill aqui. Hit kill. Né? Hit. Ué, esse lag aqui é desnecessário. Tem algum botão para me apertar aqui. Ah tá, né? Tem um botão ali. A gente vai abrir esse caminho para cá. Se eu colocar, ela é bem iluminada, né? E a Ashley ainda fica usando essa lanterna aí desnecessariamente, na minha opinião. Estão na tablet. Estou na tablet. Estou acima mais um botão. Ahn... Não, 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 não. Tem mais nada para dar mais alguma coisa. Ahn... Estou na tablet, não. Deixa eu apertar aqui de novo. Nada acontece. A gente já apertei, né? A gente já apertei, né? Nada acontece. Tem isso, tem aquele. Mas aqui não... Tem algum outro botão por aqui que eu deixei passar. Consegui empurrar isso daqui? Ah, haha. Estava muito... Né? Na cara que eu tinha esquecido em algum lugar. Pressionar. Pressionar. Aí abriu o último, né? Aí... Ashley, cara de batata. Nem sei porque eu estou dizendo que ela tem cara de batata. Mas ela tem cara de batata. Onde está esta joia aí que não tinha nada brilhando aqui? Caramba. Puramente automático agora, hein? Veio e apertei, né? Aqui, ó. Presta atenção. Toma cuidado. A, Z, X, C, A, Z, X, C. A, Z, X, C, A, Z, X, C. Né? Devagarzinho e sempre. Devagar e sempre. E... Isso vai dar ruim. Tem que remontar isto daqui, né? Ai, 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 ai. Esse daqui acho que é para cá. Aí, uma cagada. E vamos aqui na última peça. Como é que abre o inventário. Ok. E ai, a gente conclui. Easy. Easy. Tomar cuidado com isto daqui. Para essas caveiras não acionarem. Normalmente dessas caveiras acionarem porque para apertar botão aqui é difícil para caramba no teclado, né? Para atirar e etc. Mais de resto. Bem complicado. Nada aqui. Um quadro aqui. Não tem nada. Acho que aquilo ali é para me empurrar. Tinha um brasão aqui. Uma insígnia, né? Olha aí. A gente fica trancado, né? Infelizmente. Da última parte. Da última parte. Como assim? Só se manda, né, Ashley? Ixi. Será que eu tenho que devolver a insígnia para lá? O que é que está dizendo aqui? Your Salazar Family. Ou tem alguma parte que eu possa usar esse daqui, né? Aí. É. Para enquanto foi no mouse. Foi tranquilo. Enquanto foi no mouse. Está safe. Enquanto foi no mouse, está safe. O que as caveiras estão me seguindo, hein? As caveiras estão me seguindo, hein? Hum. Estou no modo BRKS Edu. Vai entender? Nem eu me entendo. Buttless mesmo. Quem é Buttless? Hum. Não conheço. Tem uma ideia de quem é Buttless. É o Buttless. Tem que ter. Sempre tem que ter você, John. Hum? Ah, ha, 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 ha. Achamos. Onde vai aquele negócio, viu? Falei. Yes. Girei. Isso. Uma foto de uma freira ali. Agora nós iremos nos encontrar com... Leon. Vamos lá. Vamos lá. Onde vai? Leon. Não. Ashley. Mandou bem. Desculpa, Sil. Não, não se preocupa. Vamos lá. A gente tem que sair daqui. É, não se preocupa. Quem mandou ser uma adolescente burra, bestada e mimada? Recebeu alguns índices da Ashley. Obrigada, Ashley. Combina. 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 Aí. Não use não. Espera. 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 aqui. Às vezes eu esqueço que eu posso fazer isto. Posso mexer as peças. Pronto. que salazar ainda. O momento mais tocante nós temos aqui. É, e só para variar você estragou tudo. Por que você não aproveita para sumir daqui enquanto eu ainda não perdi a paciência com você, velhote? Você não passa de um extra no meu script? Ui, um extra no script. A sua grande cena acabou. Eu não me lembro de fazer parte desse seu roteiro ridículo. Muito bem. Por que que você não mostra um roteiro de primeira com seus próprios atos? Os dois estão brigando há um bom tempo ainda. Tem aquela porta lá. E esta porta aqui que está me chamando muita atenção. Eu queria que seja esta porta, né? É. Esta porta. Esta parte vai ser bem enjoada. Tipo. Muito enjoada, né? Não é bem. É muito enjoada. Nada aqui. Vem que a bravaza não tem nada. Aí tem esta opção ali de pegar aquilo ali. Que eu não sei para onde vai. Tem a opção de vir para cá, né? Se eu for para ali. Onde que a gente vai, Leon? Leon? Você pode me dizer, Leon? Para onde nós vamos? Ou não, né? Peguei que eu descobri. O chart dela flicando lá. Olha lá. Que coisa louca. Ah, é incrível. Como você deixou isto acontecer? Ashley. Pelo amor de Deus, Ashley. E... Nunca tive boa experiência com Ashley. Ashley e faca, perigo constante. Venha. Só isto que eu posso dizer. Bom, não sei se era para vir para cá, né? Mas desbloqueou. Hmm... Está faltando alguma peça. Uma. Duas. Está faltando, né? Está incompleto. Está faltando o Leon. Quer ver? Olha só. Vamos colocar a bode. Ah, faltando a cobra, né? Ainda falta mais uma peça. Então, para este aqui é o... Uh... 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 Esse troço aí. Essa cadeira... Que anda. Essa cadeira sobre rodas. Todo pomposo, né? Agora é para cá, né? Salva. Salva. Não, salvar não. Vamos. Espere aqui. Ah, ela espera. Melhor. Então, eu vou sozinho atrás da última parte. A serpente. Parece uma imitação de cobra, né? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Bocatocas, antes dele, o mesmo, é cada... Easy, viu? Muito easy. Só vai aparecer um desses, por enquanto. Por enquanto, só um desses, né? Ah, essa parte aqui é chatinha, chatinha. Jump over, jump over, jump over, jump out. Não, fogo, 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 fogo. Leon. Leon. Começou fazendo suas burradas, né, Leon? Sacode, sacode. Aí. Cadê ele? Será que ele passa por trás? Acho que não, né? Vai. Vai. Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus. Tipo. Cadê ele? Ah? Ah? Ok. Quanto de vocês terá? Corre. Corre. Tirei minha livrada. Sério que você não vai parar de vir? Caramba, essa parte é chata. Os bichos não morrem, né? Acalmou. Ó, ó, ó. Não sei de onde que a gente está brotando. Estão brotando daqui em Shibin agora, né? Só pode. Minha vida, tá só o forro. Já. Cadê? 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 Dragão do mal. Ah, Leon. Pula aí, Leon. Mentira que ele me acertou. Dragão do mal. Cadê? 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 E aí eu me livrei Perdi muito tempo, né? Como é que eu vou me livrar desse daqui? Deve ter um ângulo aqui que eu posso enxergar ele, né? Deve ter Vai apretar daqui? Não, parou, né? E vira, vira Eu entendi Acabou, né? Acabou É, é um puzzle até simples de se entender, né? Mas é chato pra caramba Você conseguir acertar isso E aí não parou quieto Espero que eu também esteja livre pra me voltar agora Aconteça nada Vai Milion Milion Aí, 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 aí Pronto, de primeiro Tinha que ficar muito tempo aqui Esse barulho da água aí Já tá me perturbando Já Da lava, quer dizer Pegamos o rabo agora Vamos lá completar A fera A fera A quimera, né? E daí Acho que a gente vai enfrentar o Salazar É, isso aí Sai aflicante Calma demais Tipo, tô zen demais Tô estranhando isso Este não sou eu Onde é que bota aquele negócio? Aqui Vê esquecendo que bota aqui Vou usar Vamos ver como é que não estamos De armaz Temos riflers Copeta Bastante granada, né? Muita granada Não, 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 não Ainda não é o Salazar O que que acontece aqui, então? Se ainda não é o Salazar Acho que ela já parece Castilevanha Muito Castilevanha Castilevanha da Capcom Acho que não, né? Mas se for Parece muito Castilevanha Não foi fortemente inspirado É, esse gordo aqui na foto Tá esquisito O DRT é algum Alguma coisa na história Que eles pesquisaram Essas fotos são muito estranhas Se é de algum museu Provavelmente da cultura espanhola, né? Me perdoe se eu estiver falando mal Da cultura de vocês São tantas opções Que é da família Salazar Aqui Uau, cheio dentro Pra pegar Estranho isso, hein? Estranho, hein? Tendo dizer Suspeito, né? Ah, últimas E o Leon parar de tremer Ele consegue acertar a última, né, Leon? O bicho não para de tremer Calma demais Não aconteceu nada Estranho, hein? Só pegamos joias mesmo Tá bom, né, Games? Ah, cheque Cheque Quer colocar duas coisas bizarras aí na sua mão, né? Então teremos que explorar obrigatoriamente As outras partes da questão Para achar estes íntens Loucura, loucura, loucura Pra cá Uma mesa de jantar E um Opa, 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 opa Já ia deixar passar esta joia aí Dando sopa O que que é? Ashley está Já ia falar Querendo a cabeça do Luicera, né? Ali Que vai pra onde? Só tô indo, né? Porque eu ainda não tenho a mínima ideia Do que que a gente tem que pegar aqui, hein? Hum... É que ele tá se mexendo Espera aí, Ashley Falei 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 Que ele aqui também vai me atacar Venha Nossa, se acontecesse alguma coisa com ela O que que é que tá fazendo aí? Vocês vão ver Tem incendiária? Tem Tem Ashley Quantos guardiões vêm para cima de nós? Será que se eu deixar ela lá? Vai melhor deixar ela cá Comigo Que ela vai pegar fogo, né? De jeito que ela é abestada E tem Um guardião ali Né? Tem Só um guardião aqui nesta sala Esses dois grandão aí Esse negócio aqui no meio Santo Grau Não Grau do Rei, né? É Acho que era pra ter deixado ela lá fora, hein? Falei Vamos ver se fogo tem efeito neles E aí Ai 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 Oi Xé milhão da... E uma sleazeira, né? Corre! Corre! Só passa a dizer isso, né? Corre! Um já foi, um já foi, um já foi! Caramba, não me lembrava que você tampou com essa porta aqui! Aqui, ó! Vamos livrar de uma delas aqui logo! Quer morrer, Leon? Quer morrer, Leon? Quer morrer? Vamos ver de onde que ele vai voltar! Vai ficar aí, Ashley! Fica aí! Vem! Fica aí! Eu vou lá! Já tô esperto! Já tô esperto! Ai, ai, ai! Já escopeta! Logo de cara! Não vamos vacilar não! Vamos entrar só eu! Pegar logo munição aqui! Porque se ninguém me tá dando munição, porque ele sabe que eu vou precisar! Como se tivesse de explosão! Mas eu não tenho! Infelizmente eu não tenho! De explosão! Então... Então... Sim! Pega aí! Vai me trancar aqui dentro! Vamos ficar só eu e vocês! Não é? Acho que é só atirar na cabeça, né? Não é que eu tava atirando no lugar errado! mano! Corrido, é só atirar na cabeça! Cadê, 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 cadê? Ah, não é pra atirar na cabeça! Ignora isso daí, por favor! Né, ignora esse daí, ignora esse daí, atira nos outros, aqui ó, aí na cabeça, agora uso aqui, sem pensar Nossa, tava com tanto receio aqui, sair tacando, sem pensar, ah, quantas vezes você vai ficar repetindo isso, hein, serão isso, serão, serão, serão Corre Cadê, cadê? Corre, já temos duas Corre, Leon, corre, Leon, corre, 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 corre Só me interessa é que tá com a cabeça inteira, tá aqui, olha aí, isso, só me interessa essa Corre, 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 corre Tá pegando a mania do... do Dante Caramba, tinha mais uma, da onde? É, não tinha tremido a cabecinha? Olha, tinha tremido, não tô ficando doido, só tem mais uma, espero que acabe de vez agora, hein Acabou, né? Acabou, né? Acabou, aqui abriu, acabou, acabou 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 Eu peguei Ah, não é isso aqui que eu peguei Tá o grau, então provavelmente do outro lado vai ter a outra parte, né? Verdade, 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 verdade Vem A gente vai ter a outra parte, né? Ah, eu vou voltar pra pistola mesmo Que a sorte esteja do nosso lado Tá bem complicadinho Por que eu fiz assim? Ahn Acho que aqui aparecem uns gafanhotos do mal Não, né? Hummm Não Vamos colocar um Tá, 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 vamos aqui primeiro Hummm 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 Hum 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 Acho que já sai Em porra, em porra, em porra, em porra, em porra Em porra Enriqueça Ai eu boto fica ali, ó Ai o outro fre fondue Ashley, você fica aí e eu vou para cá, viu? Acho que você já viveu demais. Vamos ver se consegue sobreviver desta vez. Não consigo sobreviver? Lógico que eu consigo sobreviver, porque eu sou o Leon. Salazar chatinho, hein? Já esqueci de ligar aqui a câmera enquanto está me preocupando com o Salazar. Oh, carinha chato, hein? Volta aqui, Salazar. Volta aqui. Está atrapalhando nossa diversão. E agora? Ah, tá, tá, tá. Tem que acertar os carinhas lá em cima. Hum. Bom, mas é difícil, hein, desse ângulo aqui. Ah, sério, tu vai me obrigar a fazer isso daqui? Tanto lugar para o negócio ficar, né? Vai morrer! Ah, se eu soubesse que eu já tinha que usar o rifle antes, né? Porque não tinha ângulo ali. Como é que eu vou acertar uma coisa que eu não tenho ângulo? Ah, paciência, paciência. Eu vou estar daqui de novo. Ah, game. A boca aí, eu não tenho ângulo. Já equipar o rifle. Ah, tá, eu não tenho ângulo. vem Ashley, aí deixa o negócio balançando aí não vai fazer falta nenhuma mesmo deixa o negócio para lá e vamos concentrar games aqui, muito mais importante Salazar, eu te pego porque Salazar tá perturbando muito ele disse que não é um velhote, mas certa forma ele tá agindo igual uma criança, né Ashley acho que ela gosta de ficar na frente de facas, né tipo assim, em vez dela ir para sua costa, não, ela aparece na sua frente aí você tá dando a facada lá acerta nela porque ela não pensa que ia ficar na sua frente mas né, eu não uso o cerebelo uma coisa aqui tinha me chamado bastante atenção a sair seguinha e não tinha nada acho que é para cá, né é, pera ha 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 matá-lo ah nananana nananana nananana, vamos dar escoberto deixa eu se aproximar deixa eu se aproximar vem, vem, vem 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 não vai vir não só tem dois tiros metralhadora, metralhadora, metralhadora só só né espera espero que tenha algum mercador antes é muito caro que a gente vai enfrentar o salazar aqui, né e as munições estão bem escassas tanto faz a ordem acho que é vermelho aqui, né e já que aqui é macho é o azul não que isso tenha a ver, mas é porque aqui é azul a gente começa com mimimi aí aqui mesmo aqui mesmo hum hum aqui é aqui é no alto e tem um negócio aqui na frente não quero ver que acho que vai ser muito tão idiota assim, né ah deu medo que eu poderia muito acertar a Ashley poderia muito serão quieta aí cobrinha 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 acho que eu não posso acertar mas tesouro porque o game está me dando muito tesouro o que que aconteceu aqui parece que foi invadido por alguma coisa essas janelas estão todas quebradas o que eu estou pensando pensando eu não posso nem dizer para a Ashley isso aí não posso dizer isto tem ali para a direita temos ali para a esquerda temos ali para a esquerda temos um meio, né aqui nós podemos puxar uma alavanca para a direita passa no, né é tem que ser aqui no meio mesmo ó ó o que é? eu estás certo! o que é? eu estou maravilha tem mais mais? é as falsas rãs as falsas rãs Ah está batendo no negócio sai 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 o jogo mentiroso em caramba isso daqui vai ser muito chato muito chato muito chato eu tô sacudindo tô sacudindo o mouse quem não tá percebendo não ganhos E aí o que é tá aí que é tá aí e é tá aí e eu já tô vindo zumbido de mais uma igreja E aí a gente tá com o negócio para mim atirar mesmo e a lina tá ali ó liberar logo o caminho vamos simbora deixa elas aí tá perdendo meu tempo com elas não podem quantos eu acho que depois eu vou ter que derrubar aquele negócio lá que é de ninho das vezes posso vamos lá é mas esse daqui é muito difícil e os bichos não se aquietam o que tem para cá a outra porta alguma coisa aqui e ele não né então vou falar com carinho aqui né que que ele tem pra gente tem um monte de coisas raras a vendas o que vai vender tudo que for possível Ah isso é tudo 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 valeu o que vai comprar o que vai comprar castelo sombra novi milímetro handian e no' punisher fire shotgun if is semi-alto mine tower a Knight locher Tem aqui a opção do escopo. Muito perto, mas não quero. O que me interessa aqui é de que eu consigo matar os carinha lá. Não só vai precisar de dinheiro, mas também de coragem para comprar esta arma. Tá me zoando, né? Coragem aqui é o que me falta. E aí 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 Já pensei que eu tô guardando minha Rocket Launch, né? Ainda não achei. No momento que seja oportuno, como assim dizer, né? E eu queria que seja oportuno, né? E aí 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 lascata putida coisa feia de se desenho todos os tiros possíveis vamos nos proteger aqui eu vejo aqui dificilmente alguém me assaio então cadê o outro nossa funcionando com gatilho Parece que eles funcionam por gatilhos, não é? Será que se eu matá-los daqui e já me livra deles? Não seria nada de mal fazer isso, não é? Vamos ver o que acontece ou se vai aparecer mais, não é? Não custa nada tentar mesmo. Eu tenho a visão daqui. O outro eu já ganhei a visão. Pronto. Tem um terceiro ali, não é? Acho que eu me livrei deles. Pronto. Vai ficar tudo mais easy, não é? Vamos guardar a TMP. Acho que já está bem mais potente, né? A altura do campeonato. Entendeu? Não precisei em nenhum momento usar o rifle, digamos assim. Até então, né? Mas no único momento que eu comprei ela, ela começou a ser bastante útil, né? Então, tipo, por que eu estar comprando ela antes, né? Muito mais sentido usar ela aqui do que usar ela antes. Na minha concepção, né? E essa é só gasto de dinheiro. Usar ela das outras vezes. Leão. Não esquece de subir, né? Aqui não tem nada para ali. Sabe que aquele negócio ali no chão parecia? Algum botão. Parecia, né? Um milhão. Hum. Estão me lembrando dessa parte. Estão me lembrando. Até que gostam dessa parte. Acho que das poucas partes que eu gosto. Preparação do ritual. Sai, 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 sai. Pegue. Hum. 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 Tadam. Cadê? Agora vai, né? Tem que mais um. Hum. Onde estás? Maledito. não acredito eu não tinha mais de um que não prestei atenção ali achei é só um vídeo tem mais não tem mais ainda tem mais quem não se cansa né game não se cansa e cada um deles tem essas coisinhas bloqueando o game é isso que tu quer me dizer game e eu queria que está tudo livre né ali ó já vi ali eu já vi vamos tentar de novo eu vou ter que descer de novo achar esses negócios agora foi né foram três no total provavelmente acho que vai tocar o sino e vai acionar alguma coisa ó e aí e os barris ainda tá aí que mentira e as barris já foram destruídas jogo mentiroso alguém abriu a porta quem poderia ser o nosso formiga aqui combinado a doce ué ué da onde tu tá tirando meu filho da onde eu vou te achar eu vou te achar e aí 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 o que é isso? o que é isso? isso, o que é que é? e que é isso? não, eu gosto de que eu não, eu acho que eu estou a ver não, eu posso eu vou eu vou A alegria é boa aí, às vezes não, né? Quase sempre. Não consegue fazer uma burrada dessa. O que é isso? Não tem ninguém aqui. Então não vai pegar pela costa, hein? Esse não, esse tá muita covardia. Se tem alguma coisa aqui atrás desse negócio. O Leon tá de luva. O cara que eu me toquei. E não quer sujar suas mãos de moça. Olha lá, as mãos de mocinha do Leon. Leon. Tem uma outra escada pro outro lado. Que eu não vi. Hã? Como é que eu posso ir para lá se não tem como eu ir para lá? Peraí, tem como eu descer isso daqui mais ainda? Hum, tem alguma coisa ali, ó. Então dava para descer mais ainda e eu, cabeçudo, não prestar atenção. Então era isso aquela marcação no chão, né? Que eu não havia prestado atenção, né? Ah, bug games. Bug games, né? Ai, não, não é bug games. Ai, foi muito bugada. Afasta, Leon. O cara é chato. Libera pelo menos vivo aí, né? Ah, vem. Eu acho que você pode subir a escada, né? Manda aí ser emburro, né? Ah, vem. Vocês já foram. Será que tem mais algum? Como é que tem a vida lá embaixo? Ah, acho que eu me livrei deles. Infelizmente, eu vou ter que usar, né? Já que eu gastei todas as minhas balas. Vou ter que usar né, fazer o que, fazer o que, nossa o outro só escondido ai, o cara é chato, escondido ai só esperando a gente dar um bala Se eu deixei passar ruim então, vou ficar muito invocado quando eu ver na edição Espero que eu não tenha deixado passar, deixa eu testar esse negócio aqui Easy né, easy, assim é easy né Não vai morrer não, cabeçuda agora Pronto, tem save ali Por que disse que tinha um save né O que é que eu vou fazer? Adivinha o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Oita Sega 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 Sai, 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 sai Mata-lo 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 Ele se suicidou né, apesar de que minha estratégia foi muito burro, 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 burro A Mind Tower é boa, muito boa aqui, mas nesse aglomerar aqui ficou muito perigoso Muito perigoso Muito perigoso Muito perigoso Muito bem que liberou itens né Ainda bem Vou usar o save aqui mais por causa do som né Vamos Pera de apertar o botão errado Vamos Tudo 4 Vamos para cá Vamos a uma festa Nós estávamos a paro E E E Rapaz E Rapaz Aqui Vamos a inteligência né Vamos a inteligência a diferença e aí é muito invocado com leão muito muito sabe que é muito invocado e de alguma forma o leão deixou ser visto né E aí 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 Cara como é que De alguma forma ele consegue detectar minha presença né Isto não existe, isto não existe, não existe. Faz um teste aqui com a mini-tower. Ehehehe. E... Tchau, tchau. Paciência, games, paciência, games, hein? Ah, vai, 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 vai Corre! Sempre fica neste círculo aqui, ó. Antes de atrair os outros, né? No outro que no outro não beba. Que calma... ... 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 É hora de aplastar. Não deixe escapar da isla, vivo. Não deixe escapar da isla, vivo. Acabou, mias. Não deixe escapar da isla. 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 O último tiro foi minha salvação. A Mine Tower foi muito mais interessante aqui. E ao mesmo tempo que ela atacava esses bichão aí, ela também destruía aqueles que estivessem próximo, né? Ainda não deixe escapar da isla. Ai, 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 ai. Se fosse de outro jeito, ia ser muito mais complicado. Muito mais. Muito mais complicado. É, esse da TV4 fica testando a gente cada vez mais. Vamos pra cá. E eu... Estou me preocupando com o que pode acontecer aqui. Quem aí? Ué. Ah, tá. Tem que vir aqui pegar, né? Tentar deixando destruir. Ué. Né? Esquisito. É pra vir pegar. Abrir. Salazar? É, Salazar. A gente vai ter que enfrentar esses carinhas chatos aqui. Meu. Senhor Kennedy. Você não sabe quando é hora de jogar a toalha? Não! Meu! Ai, deu tempo. Onde está o som satisfatório de uma morte? Nem minha avó caía nessa. Como se atreve? Chega de jogos, matem-no! Não! Matem! Rápido! Precisamos nos preparar para o ritual. Não! Leon! Você está vivo! Não, Ashley. Eu morri, né? Talvez você tenha nove vidas. Mas isso não importa, Senhor Kennedy. Eu enfiei a minha mão direita para cuidar de você. E que mão é essa que está aí na tua cara? Hum! Diga o que quiser. Morra, seu Vermel! Perdeu a paciência. Calma aí, né? Amiga. Olha quantos ele matou aqui. Por isso que ele perdeu a paciência, né? PMP, acho que eu estou cheio também. Ai, finalmente, velho. Armas de la útil. Opa! Estou bobeando aqui, bobeando. Também deixando passar esses índices. Acho que são círculos, né? Vou pegar aqui. Vamos falar aqui com carinho. Tem um monte de coisas raras à venda. O que vai vender? Vendei a coroa. Velho do Bander. Svanrater. Espinhão. Para comprar o que tem de novo. Triger. Advantage. Buster fire. Que é uma shotgun. Ah, tá. Vou atirar mais rápido que uma shotgun normal, né? É isso que ele quer dizer. O que vai comprar? Hum... Capacidade. 15 mil. Bloco portfacer interessante, né? A Hiltigan. Isso é tudo está aqui. É interessante. Aumentar seu poder. E capacidade. 15 mil. 10. TMP. Não. Nine Tower. Não. Tá. Não tem um item de cura, né? Volte em qualquer hora. Nenhum item de cura. Esse inventário fica bagunçado assim. Vai. Ok. 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 Vai. Um. Ok. Um. 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 Salvar por precaução, vamos continuar aqui, ainda não achei Ramon Salazar ainda, quer dizer, achei, achei ele um monte de vez, agora em enfrentar ele ainda não, agora eu acho que se for o que eu estou pensando, vou enfrentar aquele carinha, que é chato pra caramba, pensa no carinha chato, eu tenho munição disso, não tenho, mas eu tenho da Magnum, porém eu tenho que primeiro liberar a carapaça dele, né, antes de poder causar dano nele, se eu não me engano, Tendo que congelar ele, depois que eu congelo ele, aí eu consigo dar dano nele, né, é, é isso, sim, esta parte mesmo, eu não comprei nenhum item de cura, né, É, Leon, tamo indo aqui, da forma que tem que fazer tudo perfeito, olha aí, ó, falando nele, E assim que nós estamos indo, Acho que é aqui que ele aparece, Anamaya, Anamaya, Tô mexendo baguzete aqui, Ele vai dar as cara, Ele é gaiato, Olha aí, ó, Já tá bem aqui, já, Já já ele aparece aí, ó, aí vou ter que usar esse teu negócio aí pra parar ele, Aí, cura, 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 O elevador vai descer? Não vai? Yes, não responde, A energia está bem ligada, Adivine o que que o Leon vai ter que fazer? Ativar a energia, né? Peixinho chato, hein? Eu posso errar um timer aqui, um timer aqui, um timer aqui, um timer aqui, e aí...? Pra enquanto ainda nem o momento de usar essas coisas, mas muito em breve eu usarei. Vamos poder destruir os bichinhos do ramoçalazão, que a esperta aqui que isso ia me mudar, eu tô lascado. Aqui eu consigo checar. Aqui é para eu poder usar contra ele. Agora eu queria estar fazendo aí, né? Eu errei de saber também ali, ó. Parece que é proposital, né? Infelizmente, vamos ficar trentados aqui com ele, né? Por um momento. Já combinar logo aqui. Me adivinha só. Me adivinha só. Aqui, ó. Eu consigo usar esse daqui, né? E daí, depois que eu vou usar esse daqui, né? Eu acho que é só esse que tem aqui, hein? Eu acho que é só, né? Poderia guardar essas balas para uma outra ocasião? Poderia, né? Mas não estou muito afim, não. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Não tem um nitrogênio aqui para mim? Aparentemente não, né? que aguentar quatro minutos aqui com ele, né? Aí! Aí! Ah, cega, 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 cega! Ah, mentira, hein? Parece que a gente percebeu que eu já sei como derrotar ele, e ele fica bem apelão agora. Bem apelão, hein? Ó, agora ele pega, né? Congelou, congelou, aí! Tá vivo de novo, que não é fácil derrotar esse camarada. Socorre! Socorre, Leon! Socorre! Carre! Carre, carre, carre! Cadê o nitrogênio? Cadê o nitrogênio? Cadê o nitrogênio? Cadê o nitrogênio? Cadê? Cadê? Ah, aqui o Fanta ativou a energia de novo, game! Como é que o game fez eu dar esta volta aqui? Vamos pra cá! Ah, distração total, hein? Acho que é pra cá, né? Olha só o trabalho que o Leon está tendo, né? Nossa, o lag aqui foi... Corre, Leon! Ah, mentira, hein? O game mentiu, hein? O gravador está por aqui, não está? Tá! Às vezes eu tenho que repetir isso, hein? Mentira, in-game! Vamos lá, usar esse daqui nele... Vamos lá, usar esse daqui nele... O game é difícil de morrer, hein? O game é difícil de morrer, hein? Se fosse de verdade, o Leon não tinha conseguido escapar... Vamos comer um script... Parece que Salazar está tendo problemas em domesticar aquele cachorrinho americano... Salazar teve sua chance... Grauser, pegue a garota... E dê um jeito naquele americano quando encontrá-lo... Considere feito... É, fim do capítulo 4... Finalmente, hein? Não dá-lhe para espirrar de novo... Não dá-lhe para espirrar de novo... Acho que aquele bicho vai aparecer aqui de novo... Então eu gastei minhas magnum, de certa forma... Na toa... Né? Você tiver como... E vai ter... Eu vou fazer... Espera aí... Nãããããããão... Nãããããããão... Não é para salvar, não... Ok... Eu quero correr itens... Isto... Agora é de luz... Não aguenta para me pegar aqui? Não, né? Opa, cheio de barril aqui que eu tinha visto Opa, meu negocito Pode ser que eu use agora Tem um monte de coisas raras a vender O que vai vender? Cadê? Eu achei os negócios aqui 587 Caramba, só isso 5.080, que esquisito, hein? 15.000 Ah, game, 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 game Como é que eu vi ali? 5.080, né? A parte é... Essa foi o que eu tô pensando Eu desejo bastante atenção a esta parte Os caras voltaram, hein? São os brother das antigas aqui, hein? Hum... Escondido E... aqui É, ó, pra combinar, tem Combina logo, então Né? O louco, meu O louco, tchum Hum... Tem que fazer esse negócio Descer, né? Ui, 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 ui Deixa eu ver o que temos pra cá É, então Vai ter que ir pra lá de qualquer jeito Pra poder fazer esse baguzete descer A gente vai Tudo bem aí, gente? Ah, quem é o filho da mãe que tá fazendo isso? Será que eu tirei, né, Leon? Vai, dá as caras aí, dá as caras aí Ah, ah, ah Você é esperto Sem afabação Sem nervos Ah, ah 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 Será que eu percebi? Linho, acerta pelo amor de Deus. Cai pra onde? Tem uma pedra aí na tua frente. Ficando burro, hein? Burrão, hein? Você é quietinho, hein? Um forasteiro! Linho? Pelo amor de Deus, Linho. Acerta essas balas aí. Creme mais que vara verde. Não acerta nada, né? Um forasteiro! Um forasteiro, da onde? Ué. Broto da bunda. Não tinha ninguém aí. Não... Um... 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 Hoje a sua mira está perfeita, né, Leon? Leon, momentos de dor e sofrimento. Só o Leon consegue fazer esta proíza, hein? Só o Leon. Leon! Help me! O que nós temos aqui para baixo? Para baixo? Parabéns! Parabéns! Acho que aqui vai para o carrito. Vamos ver aqui. Mais joias. Ahn... Joias. Depois o carrinho vai para ali, né? Isto. Ok! Vamos acima a dinamite para que, meu amigo? Tinha uma dinamite ali. Eu sei que alguém quer me matar em pedaços. Mas quem quer me matar em pedaços. Eu vou nem comentar isso. Vou nem comentar isso. Eu vou nem comentar isso daqui. Eu vou nem comentar isso daqui. ''Tou''. Né? Que o game está de trollagem com a minha cara. O game está muito de trollagem comigo. muito eu tava lutando o cara eu não sei nem da onde né mas o game tá muito de trolagem comigo né ó a minha vida né assim assim um vento batendo e eu morre o que é que eu a eu 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 a ha 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 agora de bem eu quero vida game tem como você me dá vida é muito importante neste momento você me dá vida e eu também não quero morrer de jeito nenhum acho que você já percebeu isso né eu vou morrer de jeito nenhum o jeito nenhum né tem que tomar dinamite aqui dentro não sei para que que ela vai servir E aí eu acho que eu creio qual vai ser a sua serventia eu acho que é para expedir a pedra né E aí a gente tá aqui ó e eu quero curar game me dá cura eu nunca desejei tanto procura game não quer me dá cura eu ia passar enfrentar o Vitórias de novo aqui que não né só que o Vitórias agora cara engage né não é uma boa ideia não se foi isso a na 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 olha a minha vida velho meu Deus do céu tem que derrubar o gigante aqui o que você conseguiu estar por isso é você é o cara ali ó o vinho você é o cara se você conseguir fazer isso serão serão e aí eu tenho muito em de cura perdido por aqui e dando tanto de uma cura tem granada tem negócio que cega a escura que é bom não tem tem minhas pressas foram atendidas e agora deu uma melhorada mas ainda tá muito longe de ficar perfeito o que eu aguento e tem dois gigante né um tá usando máscara cara já chega chuchu chutando né chuchu chutando chuchu oi tá achando que eu sou uma bola de futebol para fazer isso e só pode né a história de vim e aí o que eu vi é e aí o dele já foi e aí e aí e aí fechar de novo e daí vai fechar de novo e no momento que fechar de novo fecha aí me dá pra fechar aí fechou e fechou e vem correndo fechou e acalmou o slime down e espera ele vim e a dispositivo está bloqueado quanto tempo tem que esperar até eu poder usar de novo e não poderá usar novamente como assim e como assim como assim como assim games e como assim ele vai poderá usar isso de novo Ah 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 a Eu não estava a fim de me estressar, né? Estou fazendo ele, mas tenho logo uma bagulha sucada na cara dele. Estou sem paciência. Né? Morrer, acho que ele não morreu ainda, né? Obrigado, né, Jogo? Pronto, viu? Pra que serve a bazuca? Pronto. Ganhei mesmo ela. E aí? É de graça. Então vamos. Aí foi até ligeiro, né? Esqueça só de ouvir. Já sei o que vem por aí. Já sei o que vem por aí. Acho que acontece se eu usar a cegadora com elas. Abriu na loucura. Acho que eu tenho que abrir as portas, né? Pra que seja isso que eu tenho que fazer. Abriu nas portas. Você matar um mais outras, né? Nem vê se pode. Fresh drainage. Acho que ele tá me dando bizu, né? De como derrotar elas. Ai, ai, ai. Vocês são muito chatas, hein? Vocês são muito chatas. Acho que o meu apelido chata pra vocês é muito pouco, velho. Tá louco. Tem sim umas duas. Minha visão ficou meio turva, né? Do nada. Eu ia precisar só de uma bala, né? Mas... Você me deu muito fresh drainage. Creio que fresh drainage é eficiente contra esses bichinhos, né? As opções de caminho eu tenho. Não tinha de me lascar, né? Nós temos aqui... Parece... Impressionar. Ah, tem que acender todas as luzes, né? E nada de aparecer Ramon Salazar, né? Ah, para! Tá no meu canto cego. Não sei como eles são chatas, velho. Eu sou muito chato. Tipo... O normal já era chato, né? Agora, então... Vem contigo, aí. Sai, 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 sai. Eu não me tiro isso da peste. Deixa eu chato pra caramba, hein? Louco. Não tem uma. Cadê ela? Não vai entrar aqui não, né? Ela tá onde? Perto. Não deixa a gente em paz. Caramba Né Acho que tinha mais um caminho Para ali Muito provável que tenha Mais uma carvina Mais uma carvina Vamos lá Que eu estou Parece que está aqui realmente De certa forma A firetellers Sai, 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 sai Sai, 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 sai Essas bichinhas Chata Essas bichinhas são muito chatas Haja paciência Com esses bichos Paciência 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 Pressiona aí Aí Tão muita paciência Com esses bichos Agora abriu o caminho, né Abriu, né Sabe assim, onde está Não Não Caramba É muito bicho 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 Dá o switch Pressiona aí Ah, capa o gato daqui Vamos É chato para acabar Eles queriam me perseguir aqui, né Aparentemente Eles não vêm aqui Quantos eram para passar, então Quantos Quantos Tinha um, dois Um, dois Dizem que não vai voltar tudo de novo Oh Ah, menos mal Um Aqui tem outro Deu ruim, deu ruim Quantos tem aqui Um Dois Tem um terceiro Um Dois Parece que tem um espaço bem ali Entre elas Caramba, são quatro São quatro E eu contando só três São quatro Como é que passa esse troço aqui Não estou prestando atenção aí Eu contei três, né Mas aparentemente parece que são quatro Beleza Aqui eu consigo passar quantos Quantos Tem um, dois Mas tem um terceiro lá Aqui eu consigo passar um, dois E segurar Eu queria que seja isso Um, dois Segura Ué, um, dois, três Segura Oh meu Deus Meu Deus Que coisa difícil Fica tudo Errado aqui Todas mortas que eu não morri antes Estou morrendo aqui, né Ok Vou tentar entender isso daqui Um, dois Três, quatro Um, dois Três Então, cerca O hotel Três E no três O paro O que é isso, né Um, dois Três Ué! Ué! O que o leão passa, hein? Por que é tão difícil isso, hein? Um... O Mega Kai é o da ponta, né? Entendi. Ah, o Mega Kai é esse daqui, ó. Só que aí eu não sei onde é que eu tenho que parar, né? Exatamente aonde que eu tenho que parar. Parece que tá me irritando. Quer dizer, eu não tô nem me estressando, mas eu simplesmente não entendi como passar desse... Eu não sei. 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 Eu não sei.